Olha, se der tempo, se der tempo, hoje eu vou falar pra vocês uma matéria que eu tô engasgado aqui, uma reportagem. Uma moça disse que engravidou porque usou a toalha do cunhado. Eita! Ih, que peste tinha na... menino! Como assim? É. Você entendeu bem? A moça disse que engravidou depois de se enxugar com a toalha do cunhado. Eita! Menino, você é um reprodutor, você tem que vender ele, né? Com aras, não é?